Eu montei esse babador e vou ensinar a vocês essa montagem aqui. Que tipo de patchwork é esse aqui? Esse aqui é um patchwork livre, com tiras, quadrados e retângulos. Então, existem, a gente pode aproveitar várias técnicas de patchwork. Então, dependendo do material que a gente tem, a gente lança a mão de uma técnica A, ou a B, ou a C. Então, para fazer isso aqui, como eu tinha retalhos de diferentes tamanhos, de diferentes larguras, mas eram todos retos, então eu lancei mão dessa técnica. Eu chamo uma técnica de patchwork livre, mas como ele foi feito na manta, também a gente pode chamar de quilt as you go. Há um nome em inglês que significa quilta enquanto faz. Mas não se preocupem com o nome, não, porque ele é muito fácil de fazer, e aí é só mais para vocês saberem que essa técnica existe, ela não foi inventada. Então, a gente precisa ter uma manta que vai funcionar como a nossa base, né? O nylon emborrachado é um material que não é todo mundo que conhece. Ele é um material impermeável, quer dizer que a água não ultrapassa ele. Porque ele é um nylonzinho aqui, ele é acetinado desse lado, ele é bem gostosinho. E esse outro lado, ele é emborrachado, ele tem uma camada de um plástico, mas é uma borracha mesmo, né? Tanto que ele segura, ele agarra na máquina. Mas ele, ó, nem por isso ele deixa, ele é duro, ele é maleável, então ele é bem gostosinho de trabalhar. Exceto por esse lado aqui, emborrachado, que quando pega na máquina, a gente tem que passar um paninho com óleo, porque ele agarra no calcador. Só esse é o único porém dele. Mas ele tem um acabamento muito bonito, e eu escolhi esse aqui para deixar a peça impermeável. Ele vai ficar por dentro, ó, então ele não aparece. E ele vai ficar por dentro, mas ele não deixa a peça dura, não vai ficar aquela coisa dura no corpinho do neném. Se o nylon emborrachado e o nylon 600 é a mesma coisa, e se elas podem substituir pelo bagunça? Então, o nylon emborrachado e o nylon 600 são materiais completamente diferentes. O nylon 600, ele é um nylon, uma trama de tecido nylon, e ele tem um plástico, e ele é dublado com plástico. E o nylon 600, ele é muito mais duro. Ele chega a dar uma estrutura para as bolsas que a gente faz, tá? Então, são dois materiais diferentes. Pode substituir pelo bagunça. Se for esse bagunça da Personal, ó, que a Cris acabou de falar, e o bagunça é um pouco rígido, realmente. Mas o da Personal, ó, ele é não muito rígido, ele é macio, tá vendo? Ele é bem molinho. Esse aqui é aquele bagunça novo, estampado, ó. Mas os lisos têm a mesma textura. Então, pode substituir. Mas aí você usa o liso, né? Que é mais barato. E aí eu vou dar uma dica. Porque esse aqui, ele tá inteiro. Ele vai pegar toda essa parte, ele vai chegar até aqui. Aí, se você for usar bagunça, você vai medir... Nós vamos fazer ele, peraí, o molde. Você vai fazer ele assim, ó. Daqui pra baixo. Não deixa ele aqui nas alcinhas, pra as alcinhas ficarem mais molinhas. Tá? Então, é uma outra dica. Só deixa ele um pouquinho acima desse decote. Deixa eu virar assim que dá pra ver melhor, né? Deixa ele um pouquinho acima do decote. Posiciona ele na peça daqui pra baixo. Se não tiver o nylon emborrachado. Mas uma vez que vocês usarem o nylon emborrachado, vocês não vão querer outro. O que mais? Já falei de materiais. Então, a gente vai começar pela nossa base, que vai ser a manta. A manta R1, que eu preferi. Mas também, ó. A manta R1 100. Porque ela é molinha também. Depois de umas duas lavadas, ela vai ficar mais molinha ainda. Ou a manta Acilon ou Acilon. Você vai pegar a base, que é a manta. Vou baixar vocês de novo. Vocês vão pegar um lápis 6B e vão riscar como molde. Eu vou virar porque a parte cor de rosa parece melhor no vídeo, tá? Ó. Centraliza. Lembrando que esse molde não tem margem de costura. Por isso que o tamanho aqui que eu pedi para cortar é maior. Por que ele não tem margem de costura? Porque a gente vai, depois, no finalmente aqui, costurar bem em cima do risco. Para que o formato do babador fique perfeito. A maioria das peças que eu ensino, que tem curvas, elas têm o molde sem margem de costura, tá? Vamos ver. Eu risquei. Esse risco é só para guiar. Ó, vai ficar desse jeito. Tá aparecendo, né? Tá fraquinho, mas dá para ver. Então, ele vai só me guiar, para quê? Para eu saber a área que eu preciso cobrir como patchwork. Então, eu já preparei aqui um pouquinho, alguns retalhos, ó. Então, eu peguei esse fio de dinossaurinho. Cadê? Aqui. E vou colocar ele bem no meio aqui. Eu tinha uma sobrinha que eu fiz uma tirinha, ó. Então, eu já emendei aqui, de qualquer tamanho. E aí, eu vi que deu para colocar, ó, um em cada lado aqui. Já costura em cima da manta. Quer dizer que ele já vai ficar semi-quiltado, certo? Então, eu vou vir um pouquinho mais para cá, ó. Vocês estão vendo a máquina, né? Todas as minhas bagunças aqui. Então, ó, vou centralizar aqui. Se vocês quiserem fazer um bloquinho, se quiser fazer um coração, um paper piecing, ou bordar um pedacinho de tecido com o nome do bebê, então, é nessa região aqui que eu sugiro que vocês façam. Que é onde vai ficar no centro da peça. Então, eu vou colocar direito sobre direito e vou passar uma costurinha aqui. Uma de cada lado. Estou usando o tamanho do ponto no número dois. Aqui. Costura, vira, vinca. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou inverter aqui e pôr o amarelo para baixo. Mesma coisa. Pezinho de máquina aqui. Não tem problema. Marcia. Oi. A Tatiane quer saber se dá para utilizar o feltro. Feltro dá. Feltro dá. Feltro é bem bom. Feltro, mantajade. Agora, eu vou colocar uma tirinha aqui embaixo. Direito com direito. Sempre vocês vão preenchendo. O que não pode acontecer é vocês criarem, assim, uma costura que vá finalizar em L. Então, vocês viram que eu pus esse aqui primeiro. Preenchi toda essa largura. Largura. Agora, eu vou pôr uma tirinha aqui. E vou fazer outra costura. Então, costura. Sempre cobrindo e ultrapassando aquela parte que a gente riscou. Ó. Costura, vira, dá uma vincada. Se sobrar tecido, aí você corta. Estão vendo como já ficou? Agora, eu vou pôr alguma coisa aqui em cima, ó. Então, você olha o que você tem de material. Por exemplo, essa tirinha laranja, ó. Ela não chega até o final. Então, eu tenho que preencher com alguma outra. Deixa eu ver. Vamos pôr. O que eu vou fazer? Vou cortá-la ao meio, ó. Vou pôr esse verde esmeralda aqui, que eu acho lindo. E aí, eu vou montar antes de colocar ali na peça. Ok? Por uma de cada lado, ó. Vamos ver que vai ficar lindo. E aí, você vai se divertindo. Então, eu sugiro que você tenha aí na mesa da máquina todos os tecidos que você pretende utilizar. Tem algumas plaquinhas de corte, mas eu acho que esse aqui é gostoso de fazer mesmo com a tesoura. Ó. Ficou desse jeito. E ele vai agora ficar maior, ó. Então, eu vou pôr aqui direito com direito. Centralizo. E vou costurando. Se você tiver sobra de bloco, também pode usar. Fiz um bloco que, para a colcha que eu estou fazendo, ficou pequeno. Então, você pode fazer, colocar o bloco aqui. Pode colocar ele na diagonal. Use a criatividade. Ou fez aí um barrado em seminole e fez o barrado da toalha, sobrou, sempre sobra, né? Um seminole, alguma coisa assim. Então, a gente pode usar. Ó. Esse verde está grande. Eu vou cortar ele reto aqui. Isso aqui é um pouco... Ele é bem parecido com a técnica que a gente chama de crazy. Ele só não é um crazy, porque eu não estou trabalhando em ângulo. Eu estou trabalhando aqui só costuras retas, como vocês podem observar. Ok? Deixa eu ver agora. Vou pôr um branco aqui. Agora aqui, eu já estou entrando nessa parte das alcinhas. Então, eu não preciso preencher toda essa parte superior. Não sejam aí muito muquiranas, porque se a gente deixa pouco, o que acontece? E aqui eu tenho que pôr mais um. A gente acaba sofrendo para encaixar... A gente acaba sofrendo para encaixar o... O molde depois no direito do forro, tá? Ó, vou pôr esse e depois eu vou cortar. Senão vai ficar pouco patchwork. É que faltou meia centímetro para a golinha aqui. Então, por isso que eu tive que pôr mais um, assim. Vou cortar. Vou pôr agora um outro dinossauro. Não, esse aqui... É, não deixa eu encaixar o bichinho. Bem aqui. E é sempre assim. Direito sobre direito. Postura, vira, vinca e aí corta. Então, quem quiser anotar essa ordem... Ó, postura, vira, vinca. Vamos colocar... Laranja. Eu tenho outro verde em triângulo aqui. Ó, não. Vou pôr outro verde aqui, ó. Eu amo esse verde. E aí vamos preenchendo. Karina, tem alguma pergunta que eu tô vendo os balãozinhos vermelhos, mas não tô conseguindo ler, porque o monitor tá abaixado. Vou pôr um azulzinho. Márica, elas querem saber se quando costurar elas precisam usar o ferro ou é opcional? Não precisa nessa hora. O ferro aqui, ele vai amassar a manta. Mesmo sendo a manta R1, a manta R1, ela é... Ela pode ser passada, mas vai dar uma amassada e ele vai ficar chapadinho, assim, né? Muito lindo. Tá, tem outra dúvida. Sugestão de valor pra venda. Ah, já? Já. Ai, guria, eu não sei. Não sei quanto tá um babador desse, mas sei lá, se for com sobras, literalmente sobras, eu acho que eu venderia por uns 25 reais. Eu não ia cobrar muito nele, não? Ou faria um kit aí, 3 por 70. Eu não sei, gente. Não sei. Posso estar por fora. Me digam aí, vocês que vendem coisas pra bebê, como que tá esse mercado. Eu acho que 25 reais tá bom. E a minha vizinha aqui, eu vou dar um pra ela. Se ela me encomendar, eu vou falar isso. Vocês acham que tá bom ou eu tô muito barateira? Vou pôr esse azul aqui, ó. O que elas acharam do preço, Karina? Peraí que eu tô lendo. Ó, tô cortando o excesso. Não tem necessidade de fazer costura de segurança. Agora, pode cruzar isso? Tá, Maricela, estão achando muito barato. Muito barato? Ah, já aumentei, então. A maioria tá achando que é barato. Eu concordo com elas, porque como é peça personalizada, também tá barato. É, então, gente. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de venda, porque eu só sei ensinar. Eu não sei... Eu não faço peças pra vender, né? É muito pouco. Então, eu não sei como é que tá o mercado. Mas muita gente que fazendo um kit combinado de sapatinho e o babador dá pra vender por 90 reais. Ai, que beleza, né? Eu vou começar a fazer. Eu vou parar de dar aula. Agora, gente, o que a gente pode fazer aqui nesse momento? Nesse momento, se você quiser quiltar, se você gosta da peça quiltada, é agora que você vai quiltar. Então, se quiser fazer... No que eu preparei aqui, eu já fiz quilt reto, assim. Fui fazendo linhas paralelas loucamente. Comecei aqui embaixo, fui fazendo com um centímetro e meio de distância no olho mesmo, e fui fazendo. Que nem em patchwork moderno. Esse aqui eu não vou quiltar por questão do tempo. Esse aqui, ó, eu não quiltei. Era só a pecinha piloto, né? Deixa eu virar. Assim, assim. Então, esse aqui eu não quiltei, mas ele não fica frouxo, porque ele já foi costurado na manta. Então, aí fica do seu gosto mesmo. Você pode deixar assim, pode quiltar nessa hora, pode fazer um quilt livre, que é o que eu faria se eu fosse fazer pra vender. Eu iria lá na minha máquina, minha elna lá, na doméstica. Eu ia fazer um quilt livre aqui. Igual o que eu fiz aqui. Acho que parece, né? Márcia, mais uma dúvida. Pra qual a idade é esse babador? Até que idade é? Eu testei hoje num bebezinho de seis meses e eu acho que dá pra usar mais um tempo ainda. Não é pra recém-nascida, é pra quando já começa o dentinho. Tá? Também faz tempo que eu não tenho neném. Ó, acho que aqui dá pra vocês verem, né? Eu fiz aqui um stippling, um quilt livre. E é o que eu faria aqui no meu. Mas, depois vocês vão ver a outra opção que eu tava. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai colocar aqui, ó, o nosso nylon emborrachado. Aqui tanto faz o lado pra lá ou pra cá, mas eu pus a borracha pra cima. Ó, borracha pra cima, o direito que é o acetinado pra baixo. E daí não vai ficar segurando aqui na máquina. Vamos posicionar esse aqui. E o forro, o forro, antes da gente posicionar aqui, tem uma... Ó, o forro é em dois pedaços. Como vocês vão poder ver lá na pochila. Vamos posicionar um com o outro. E vamos deixar uma abertura aqui no meio. Que é por essa abertura que a gente vai desvirar. Então, eu vou fazer uma costura de um centímetro mais ou menos. Deixa eu pegar a reglinha aqui. Só vou riscar porque eu tô usando a máquina industrial. Faz uma costura um pouco maior, tá? Dá um centímetro mais ou menos de margem. Que vai ficar bom pra você fazer o acabamento depois. Que nesse caso tem que ser feito à mão, tá? Ó, começa com o retrocesso. Para um pouquinho com o retrocesso. Dá um pulinho. Retrocesso de novo. E termina com o retrocesso. E aí, ó, muito importante agora. Preste atenção. Vou cortar as folhinhas. Vocês vão deitar essa costura, ó. Pra baixo. Ok? Pode fazer isso no ferro. Eu não liguei o ferro. Então, eu vou fazer nas unhas mesmo aqui, ó. Ok? Então, vai ficar um buraco que eu acho que ficou pequeno. Mas deixa uns quatro dedos, assim. De abertura. Certo? Aqui no meio. Nesse lugar também, eu sugiro onde você pode colocar a sua etiquetinha. Se você tem etiqueta dessas de tecido, ó. Que eu coloquei aqui atrás. Ela vai ficar... Eu acho que fica muito evidente. Eu gosto mais de deixar ela escondidinha. Então, aqui é um lugar bom pra pôr etiqueta. Certo? Deixei essa parte aqui deitada, ó. Ficou a costura para baixo. Baixo. Agora, eu vou colocar direito desse com o direito da peça. Do patchwork. E aí, vocês têm que prestar atenção. Patchwork, a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Mas vamos prestar atenção em duas coisas aqui. Vou posicionar o molde de forma que essa costura aqui, que é o meio, fique para baixo do decote. Se você conseguir encaixar com essa linha pontilhada aqui, ó. Dá e sobra. Então, fica legal. Então, vamos definir isso. Encaixa essa costura do forro com esse pontilhado aqui do molde da união das duas partes, ok? E aí, você vai centralizar. Vamos fazer, assim, uma visualização aqui, verificação. Se está pegando em todas as partes que tem patchwork. Aqui, se a gente... Aqui, ó. Eu não fiz patchwork aqui no meio. Vamos supor que eu tivesse umas tiras e tivesse deixado um vão maior. Então, vocês não façam isso porque depois é ruim de encaixar. Principalmente se o forro não tiver nem um pouquinho de transparência. Mas sempre verifica. Todo mundo aqui do mesmo tamanho. Encaixa pontilhado com pontilhado. Então, posiciona aqui. E aí, nós vamos riscar mais uma vez. Nessa hora, eu gosto de usar a canetinha fantasma. Pode usar lápis. Mas, se você estiver usando o tecido branco, o grafite, ele vai aparecer. Porque a gente vai costurar bem em cima do risco. E aí, só vai sair lavando. Então, eu não sei se é legal você lavar a peça para entregar. Acho que ela perde a carinha de nova. Mas, se for para o seu netinho, se for para presente de alguém da família, até pode ser, né? Mas, para vender, eu acho que não é legal. Então, se você tiver a canetinha fantasma, usa agora. Se não tiver, usa aquele giz que apaga também com ferro ou sabonetinho. Mas, o sabonetinho no branco não vai aparecer, né, gente? Então, tem que pensar aí numa solução. Risca direitinho, porque se riscar torto, a peça vai sair torta. Porque agora a gente vai riscar bem em cima, vai costurar bem em cima do risco. Vou ficar cá. E agora tem que alfinetar tudo. Pergunta, ficar. Não, Márcia, por enquanto o pessoal está tranquilo. Acho que está tudo concentrado na aula. É, ó. Deixa eu puxar mais para cá. Ah, qual é o nome do giz que apaga com ferro? Agora tem. É giz mágico. Olha, eu deixei pequeno aqui. Vou pôr um pedacinho aqui. Ai. É um giz mágico, gente. É aquele bem fininho, ó. Aquele que, só de pegar nele... Ó. Ele está quebrado, está vendo? Só de pegar com essa minha mãozona aqui delicada, ele quebra. E aí, esse giz, ele parece um sabonetinho. Quando você passa o ferro, ele apaga. Mas, como ele é branco e só tem branco, ele só é bom para tecidos escuros, né? Vê se vai dar certo aqui, ó. Isso. Aí, vocês confiram. Está pegando tudo direitinho aí. Alfineta. E nós vamos costurar em toda a volta. Eu vou alfinetar isso aqui. Acho que dá tempo, né? De fazer. Márcia, querem saber se dá para deixar o nylon emborrachado de forro ou ele incomoda o bebê? Eu acho que incomoda. Aqui tem que ser tecido de algodão. No caso aqui, eu usei tricoline. Se você tiver felpa, tem aquele tecido atualhado, pode usar felpa. Ou pode não usar o impermeável. Mas acho que isso é um diferencial, né? Acho que vale a pena falar, olha, babador e impermeável. Nesse modelo, desse jeito que eu estou fazendo, não dá para fazer bolso. Porque, a menos que coloque aqui no forro, no recorte. Porque, quando trabalha com curvas, com esse método que eu estou fazendo, que a gente risca a costura e depois recorta, não dá para a gente encaixar bolso. A menos que seja, assim, um bolso maior e coloque aqui. Mas eu acho que não vale muito a pena. Você dá, se for bastante cuidadosa. Mas faz alguns desse modelo antes. Eu estou saindo da câmera, né? Faz alguns desse modelo antes, para depois você personalizar aí o seu molde, tá? Porque daí você já aprendeu direitinho qual que é a dinâmica dessa peça. E aí dá para inventar. Ó, já alfinetei. O que eu vou fazer? Agora, eu como pontinho número dois, com um pontinho bem pequenininho, eu vou costurar aqui toda a volta bem em cima do risco. Começa aqui embaixo, não precisa retrocesso. Vai devagarzinho, ó, em cima do risco. Bem devagarzinho, certo, tá? Está aí bem bonitinho, ó. Está todo mundo vendo, né? A imagem está ótima. Ai, que bom. Ó, deixa aquela costura para baixo. Aqui na curvinha da alfinha, vai ter que ir bem devagarzinho. Ó, vira. Três pontinhos. Vira. Marcia, eu tenho uma perguntinha. Você sempre usa o nylon emborrachado para deixar suas peças impermeáveis? Eu gosto muito do nylon emborrachado. Se for uma necessaire, uma frasqueira, aí eu uso o bagun. Mas esse aqui, por quê? O nylon emborrachado, ele é bem molinho. Então, para esse tipo de peça aqui, ele deu um caimento perfeito. Ele fica parecendo um pouquinho aquelas calças plásticas de antigamente. Talvez tu não lembre, mas... Quantos anos você tem, Karina? Você é novinha, mas muitas aí vão lembrar. Não, não sou muito novinha, não. Já estou com uns 38. Mas eu lembro de calça plástica daquela... Não, mas eu lembro também. Eu tenho um menino de 17 anos que, na época dele, claro que eu não usava, mas tinha, né? Tinha, né? Sim. Pegamos aqui na outra curvinha. Vai dando os pontinhos bem devagarzinho. Ó, dois, três pontinhos, vira. Levanta o pé calcador, né? Que aqui eu estou levantando com a perna. Mas se você trabalha na doméstica, você vai levantando e vai arrumando. Pode até ir mexendo no volante com a mão, tá? Ó. E... Ele é todo acinturadinho. Tem uma modelagem bem bonitinha, esse babador. A gente já faz esse tipo de babador aqui na peleia já há muitos anos. Ó. Ultrapassei aqui a costura onde eu comecei e dei um retrocesso. Agora eu vou recortar tudo. Alfinete sempre o mais fino. Não use aqueles alfinetões grossões, porque alfinete para pet work tem que ser fininho. Tá? Agora com a melhor tesoura que você tiver aí, nós vamos cortar e deixar menos que meio centímetro de margem, ó. Porque daí a gente não precisa fazer muitos piques. Só em dois lugares a gente vai fazer piques. Quem tiver tesoura de picotar, pode. Porque nessa hora sempre perguntam. Mas ela tem que ser muito boa. Porque pensa, temos aqui várias camadas de tecido que foi costurado, foi feito pet work. Temos a manta. Temos o nari emborrachado, que ele é consistente. E o forro. Então, não é qualquer tesoura de picotar que dá conta disso tudo. E é muito mais fácil. Já pensou você que cortar isso aqui, costurar com ele cortado? Gente, não dá. Trabalho com curva pequena, aprendam, bebês. Risca, costura no risco, depois recorta. Mesmo se for sapatinho, né? Sapatinho tem que modelar, não tem jeito. Uma espécie plana dá para fazer assim. Agora a gente vai fazer piques, ó. Nesse decote, nessa região aqui. E aqui em cima, nas pontas das alcinhas. Pique pode ser reto ou pode ser em formato de V. Você que decide. Mas não fique ventando muito, não. Senão você vai ficar com preguiça de fazer. Porque isso aqui é para fazer em... Eu demorei um pouquinho, mas é para fazer em 45 minutos. Deixar tudo cortado. Aqui eu vou cortar mais. Para render. Fazer que nem a Marisa falou. Fazer o kit. Não cortem a costura. Se cortar a costura, aí você vai ter que entrar, vai ter que costurar um pouquinho mais para dentro. Tem conserto, mas ele fica um pouquinho menor, mas não tem problema. Pronto, ó. Fica nessa região. E aqui nas pontinhas, nas duas pontinhas. Agora a gente vai virar aqui por essa abertura. Que a minha ficou um pouquinho minúscula. Então, começa a virar por aqui, ó. Ai, professora, como é que eu viro? Dá uma lambidinha no dedo, ó. Vira aqui. Entra, ó. Presta atenção aqui agora. Entra essa parte aqui. Entrou. Aí você vai pegar um instrumento. Eu tenho aqui um bambuzinho, ó. Que chama navete. Que o meu irmão fez para mim. Para virar as coisas, ó. Eu vou usar essa ponta redonda. Pode usar também aquelas agulhas de tricô, se ela for bem grossa. Então, eu vou virar as duas alcinhas primeiro. Puxei. Vem aqui. Abro aqui, ó. Ai, eu estou indo no lugar errado na câmera. Abro aqui, ó. Enfio para dentro a pontinha. Não usem tesoura, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui vai furar. Tesoura vai sair lá no outro lado. Ó, que beleza. É assim que a gente vira a peça fininha. A orelha de coelho. Ó, agora aqui é fácil. Agora é só virar o restante. Aí eu vou pegar esse mesmo instrumento, ó. Vou amaciar aqui. Ó, é que esse aqui, ele tem... Ele é arredondado, tá vendo aqui? Então, para amaciar nessa hora é melhor. Então, se for aquele hachi, daqueles comprados que são esmaltados, sabe? Aquele que escorrega. Porque o hachi que vem... Quando a gente pede a comida chinesa... Ó, aqui eu abri. Não sei se foi na hora de virar. Ou se foi na hora do pique. Então, aquele hachi de madeira seca, aquele não é bom não, tá? Porque ele não escorrega, ele agarra. Aquele é bom para encher com a fibra, sabe? Aquele plumante. Agora, ó. Tá vendo aqui? Que ficou a abertura? Por isso que é importante deixar a costura para baixo. Porque daí, ela fica a margem de costura aqui para baixo. Vocês estão vendo? Espera aí. Aqui, ela ficou para baixo. E eu vou posicionar isso aqui por cima. E vou dar pontinhos invisíveis aqui. Certo? Todo mundo sabe fazer pontinho invisível? Não? Não? Cristina sabe, eu vou ensinar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu empurro aqui. Aqui, vocês vão sentir que tem aquela margem de costura. Então, empurra assim, ó. A margem de costura. Para terminar de modelar a curva. Se tiver linha que for linha... Linha do tecido, você pode puxar. Linha de costura, não puxa. Porque senão, você desmancha alguma coisa. Então, ó. Amacia assim, ó. Teve uma live que eu ensinei a fazer isso. Amaciar aqui. Empurrar a margem de costura, ó. Minha aluna não entendeu. Me mandou no direct o que era empurrar. Então, você vai pôr o seu dedo aqui. Você vai sentir um morrinho da margem de costura. Empurra ela aqui. Que daí você termina de modelar a peça. E aí, ela fica com essa modelagem toda cinturadinha, bonitinha aqui. E a teacher desenhou. Margem, elas querem aprender o ponto invisível. Que a Tatiana disse que o invisível dela até cego vê. Eu vou ensinar. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou só fechar aqui. Se vocês não fecharem e forem despontar, isso aqui vai abrir. O forro vai querer ir lá para frente. Então, posiciona aqui no lugar. Põe um ou dois alfinetes. Deitadinho mesmo, ó. Porque é uma tendência natural do tecido. Tem uma costura em curva ali, bem fechada. Ele vai puxar o forro para frente. A gente não quer isso. Então, prenda assim com o alfinete. E agora, eu vou despontar toda a volta. Para despontar, eu também coloco uns alfinetes assim, ó. Apontando para a extremidade do trabalho. Eu tenho alguns minutos ainda, né? Estou achando que estou lá na Educar, que tem que controlar o tempo. Lá na Educar, o Elfo fica mostrando assim o tempo que falta. Mas é melhor a gente passar um pouquinho e fazer direitinho, né? Ó. Então, eu vou fazer assim. E vou despontar em toda a volta. Agora, se você estiver costurando na máquina doméstica, você vai pôr a sua agulha, vai mexer a agulha lá toda para a direita. Como eu estou trabalhando aqui na Industrial, eu vou usar meio pé calcador. O que é meio pé calcador? Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Não tenho aqui. Então, o calcador tem dois dentinhos. Então, esse dentinho aqui, da sua direita, acho que está ao contrário aqui, né? Você vai visualizar no meio dele. Então, no meio da perninha do pé calcador, você vai deixar a beirada do trabalho. Se for na doméstica, joga a agulha toda para a direita. Vou deixar a linha grande para eu fazer o nozinho de quilte. Não vou dar retrocesso aqui. O tamanho do ponto três. Bem fininha, né? Bem na pontinha. Bem na pontinha, isso. Agora eu entendi por que você falou sobre o plástico duro. É, porque é virar. É, por causa do virar. Agora entendi. Ficou lindo, ficou lindo. Vou tentar fazer para o meu netinho. Quem que está falando? Marilene! Ai, que eu não estou vendo. A beiradinha agora, ó. Muito cuidado, muito amor e carinho. Levanto o pé calcador, viro. Se não, o que acontece? Fica feio, né? Não deve ser passado diretamente o ferro sobre ele. Mas, por exemplo, ele está aqui dentro da peça. Ele ficou interno. Então, nesse caso, eu posso passar essa peça, mas também não posso passar com o ferro muito quente, né? Não sei. Não tem nem muito por que passar, porque ele já tem a manta, já sentou aqui. Se passar com o ferro muito quente, ele pode dar uma repuxada. E também ficar, que nem eu falei lá do nylon acoplado, ele dá uma levantada, ele vai ficar assim, ó. Então, não é bom passar. Então, quando você entregar a peça, fala para a mamãe passar com o ferro morno. Mas, diretamente, nunca. Estou indo aqui com a mão, ó. Eu vou empurrando aqui no botãozinho, fazendo ponto por ponto, ó. E dá para ir mais rápido, ó. Mas, também tem curvinha. Então, se você não tiver muita habilidade com curva, então, vai mais devagar. Vou puxar a linha de cima aqui para baixo. Deixar os dois fios para baixo, puxar para o lado. E vou ultrapassar um ou dois pontinhos no máximo. Ó, mais um e deu. Puxo grande aqui também. Depois eu vou arrematar. E eu vou ensinar vocês agora a fazer o ponto invisível. Ó, só com uma linha azul, eu vou pôr uma linha mais escura. porque... Ó, eu vou pôr as do Marinho para vocês enxergarem, tá? Ele vai ficar semi-invisível nesse caso. Eu vou usar aquele pontinho. Nesse caso, seria bom fazer uma tag de orientação como a mamãe deve cuidar, limpar a peça em casa. E outra pergunta, se você está usando linha de algodão. Eu estou usando aquela linha de bordado. Aquela... Aquela ricamare de máquina de bordar. Porque daí, eu não preciso ficar trocando, ó. Eu estou com uma branca aqui, que é aquela de bordado, ó. Eu não preciso ficar trocando, porque ela já dá um acabamento bonito, tanto para o quilting, quanto para fazer o pesco, certo? Aqui, o pontinho invisível, vocês vão usar... Lógico, uma linha da cor do seu forro, tá? No caso, eu deveria usar azul claro. Eu até estava com uma linha azul claro aqui. Mas, para a mod vocês enxergarem, ó, eu tenho aqui. É que essa... Como eu estou com o notebook, eu não vou conseguir dar azul. Vamos tentar, certo? Está dando para ver, né? Ó, eu tenho um tecido que ficou plano. Deixa eu pegar outros tecidos aqui para explicar direitinho. Então, eu tenho um tecido que ficou para baixo e eu tenho um outro, que é a parte do fogo, que está com a margem de costura assim, certo? Entenderam? Então, tem um que está plano aqui, tem um outro que ficou assim. Então, eu vou trabalhar com essa dobra para cima. A minha coordenação motora, ele fica melhor para cima. E aí, você vai entrar... Eu vou pôr assim. Vai entrar com um nozinho e um fio só na agulha, certo? Ó, só tem um fio. Vou pôr o nozinho ali para dentro. Aonde eu saí naquela parte... Entra o nozinho. Aonde eu saí naquela parte com a dobra, é aonde eu vou entrar na outra. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eita! Peraí que o meu nozinho, eu entrei com ele no lugar errado. Nozinho de bordadeira, hein? Ó, segura a linha aqui. Segura aqui, dá umas voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Segura aqui e passa. Deu nozinho. Corta para ficar pequenininho. Isso. Opa! Saiu da agulha. Essa aqui é agulha de cego, gente. Que uma bênção. Olha que beleza. Acho que a professora já está com fome de novo. Ó, agora eu vou colocar aqui. Vou sair com ele bem na pontinha daquela dobrinha que ficou por cima. Lembram que eu acabei de mostrar? Agora eu fiz certo e ele entrou. Agora, na mesma direção... Então, não tem o retorno do que vocês estão vendo. Karina, me fala se está boa a imagem. Eu vou vir mais para cá. Está não, está dando para ver. Está um pouquinho tremida, mas de repente é porque o computador não está pegando o foco direito. Perfeito. Ah, tá. Então, ó. Aqui. Então, no mesmo lugar que eu saí com a linha na parte da dobra, eu vou entrar embaixo na parte reta. Aí eu vou caminhar aqui por baixo. Vou sair bem na beiradinha da dobra de novo. Certo? Então, eu caminhei por debaixo. Saí aqui. Agora eu vou entrar com a linha na mesma direção. Então, o segredo é esse. É entrar na mesma direção que você saiu, do outro lado. Eu venho aqui na mesma direção, entro. Caminho por debaixo, meio centímetro no máximo. Saio na beiradinha de novo. Puxo. Você vai aparecer uma pontinha da linha só, que vocês vão ver. Está no azul marinho, que depois eu vou desmanchar. Ou não, porque eu vou dar de presente. Ah, Marcia, eu vou te dizer uma coisa. Se eu tiver que fazer essa costura aí de ponto invisível, é 60 reais o babador. Porque eu estou miúdo e aqui tentando enxergar o teu ponto. Ai, quem sabe eu gravo um videozinho depois com o celular, que dá para dar mais um, né? Mas, ó, o segredo é, no mesmo lugar que você saiu, no morrinho, você... Então, vamos chamar assim, ó. Esse laranja que tem a dobra, está por cima, é o morro. E esse aqui é o vale, certo? Então, no mesmo lugar que você saiu com a agulha no morro, você tem que entrar no vale. É assim, ó. No mesmo lugar que eu saí no morro, eu entro aqui na mesma direção no vale. Caminho por debaixo, saio no morro, bem na beiradinha. No mesmo lugar que eu saí aqui, mesma direção, eu entro e venho. Quando você pega o jeito, ó. Vocês estão vendo? Dá para ver? Umas pontinhas do azul marinho. Dá para ver? Dá, né? Então, é isso que aparece. Esse aqui é o pontinho que a gente usa para fazer aquela aplicação à mão, que é a vira da agulha. Isso aqui... Karina, para você vender por 30 reais, faça uma cola pano aqui e faça um ferrinho que ela cola, tá? Uma cola pano. O Rafa já disse que eu falei em 60 e ele venderia por 80. Quem? O Rafa. O Rafa está aí? Sim, o Rafa está aí. Ele já disse que ele venderia por uns 80. E eu querendo vender por 25, ó. Nossa, você está doida, menina. Não dá, não. Ah, gente. Mas, olha, aqui eu fiz 6 centímetros. É muito rápido. Não dá para a gente colocar uma coloficô aí, não? Não, dá para colocar a coloficô. Cola pano nessa hora aqui é melhor. Mas a coloficô, ela cola também. Só que eu não sei com relação às lavadas, porque babador de criança, você sabe que vai lavar muito, né? Aí você pega a prática. Vai, eu já estou acabando, ó. Nem era para eu fazer. Eu vou te dizer que o pessoal está tudo optando pela cola de tecido. É, suas preguiçosas. Imagina, você sai daquilo. A gente ia passar uma costura reta de fora a fora. Eu já tinha pensado nisso também. Ah, então. Eu não fiz. Eu vou mostrar o outro. Ah, eu não virei o outro. O outro eu fiz o quilting. Se você quiser deixar para passar essa costura aqui, você pode. Mas eu... Ah, não sei. Eu sou meio suspeita. Eu gosto de fazer isso. Olha só. Olha só. Não pode deixar como se fosse fronha, igual assim? Uma fronha com um tecidozinho para dentro e outro? De maneira que não precisasse fazer isso? Não. Não. Eu te falei. O pessoal está optando pela cola de tecido. Ó, gente. Eu fiz aqui colinha azul marinho. Ficou aparecendo as bundinhas. Mas é só isso que aparece. Esse aqui é um pontinho que ele fica semi-invisível. Tem um outro que fica completamente invisível. Mas ele é bom para fechar o ursinho. Uma coisa que tem enchimento. Para peça plana, sim. Esse ponto aqui é melhor. Tá? Então, agora, a gente vai colocar o tic-tac. Eu já estou atrasada. Eu vou colocar lá no molde providenciado para vocês. Tem uma... Um circulozinho aqui e um circulozinho aqui. No molde de vocês, eu fiz um xizinho. Nesse xizinho, vocês vão fazer um furinho. Esse furinho, vocês podem fazer com agulhão. Eu não sei onde é que está o meu. Espera aí. Então, vocês fazem o furinho aqui com agulhão. E vão marcar na peça. E agora, pode marcar com a caneta. Pode marcar com o lápis. Porque aqui é onde a gente vai aplicar o botão. Porque o botão... Se você nunca fez babador, tem algumas aí que falou que nunca fizeram. Então, tem também uma pegadinha. Vou furar aqui. Opa! Ó, fura até a metade do agulhão. E quanto mais você fura, mais esse aqui alarga, certo? Fura aqui. Aí, agora vocês vão morrer de inveja. Espera aí que agora eu vou me exibir, tá? Eu me exibir na hora do ponto invisível. Agora, vocês vão me ajudar a escolher aqui. Ó, quem tem um negócio desse? Olha, gente! Botãozinhos do Rita. Eu acho que eu vou pôr... Que cor que eu pôr? Laranja? Ou azul? Me ajudem. Abra aí os áudios. Todo mundo. Quero ouvir todo mundo falando. Laranja de onde? Laranja. Laranja! 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 Não, mas todo mundo quer laranja. Ah, então. É a cor do Rafa. Ó. Quem tiver dúvida depois de como colocar o tic-tac... Então. Tem um vídeo no canal da Personal Art. que eu gravei especialmente para o canal. Opa! É que eu explico em detalhes como colocar o tic-tac. O segredo aqui é o seguinte. É que um tem que ser para cima e o outro tem que ser para baixo. Que é o da rodinha maior, ó. Então, eu vou pescar aqui. Vou colocar ele aqui. Dá para ser com velcro em vez do botão tic-tac? Dá. Dá para ser, sim. Só que eu não gosto daquela costurinha do velcro aparecendo. E eu acho que velcro o bebê consegue tirar. O meu neto não vai ter muita conversa, não. O neto vai ser amarrado. Ó. Então, esse aqui eu coloquei em um lado. A cabeça do botão para cima. E a parte do encaixe para baixo. No outro tem que ser o contrário. Para ele ficar assim. Porque se eu colocar a cabeça aqui em cima. E quando fechar, ele vai fechar assim. A gente não quer isso. A gente quer assim. Então, vem. Agora tem que trocar aqui, ó. Ó. A parte verde é para o encaixe menor. Ó. O verde. Põe o menor aqui. É o que tem essa rodinha menor. Pesquei. Agora eu ponho a cabeça de baixo, ó. No forro. Então, fica assim. Uma cabeça do botão fica no direito. E a outra cabeça do botão fica no forro. Certo? Porque eu já errei aqui. Quando estava começando e pôr os botões aqui, ó. Botão laranja, homenagem ao raça. Todo mundo votou. Ó. Que bonitinho. Certo? Então, é isso. Quero saber quem vai fazer. Levanta a mão. Gente, muito obrigada pela participação de todas. Obrigada aí pela paciência. Estourei um pouquinho o horário. Espero que vocês façam. Espero que vocês vendam. E vamos fazer o ponto invisível, por favor, tá? Parabéns pela aula. Muito bem. Maravilhosa. Eu também gostei. Maravilha. 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 Legenda Adriana Zanotto